Fala galera, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Começando hoje com Madre e Compadre, um vídeo, um vlogão que eu vou mostrar pra vocês a transformação da minha casa. Olha como está bagunçado, não tem mais tapete aqui, minhas cadeiras e minha mesa estão indo embora e eu vou explicar tudo pra você no vídeo de hoje. Gente, eu estou aqui arrumando a casa, essas almofadas vão embora, essas tudo velhinha, essa aqui está mais novinha, parece mais um travesseiro do que uma almofada. E meu sofá também vai embora. Olha, tem um homem ali agachando e pulando com Madre. Olha, o pessoal faz caminhada, olha como eu estou molhada, eu acabei de tomar banho, passei creme, estou passando creme aqui, gente, porque eu estou com o pescoço de peru, olha, está vendo? Tem hora que eu fico horrível, eu estou emagrecendo, já vou mostrar pra vocês, vou pôr vocês aqui pra gente conversar, aí, vocês vão ficar aqui, opa, enquanto a gente conversa, olha só, estou na luta pra emagrecer, vocês sabem que já tem tempo, né? Mas graças a Deus, cada vez melhor. Olha aí, seu comadre, o que você acha? Comadre é alta, né? Eu tenho 1,74m, já tive 1,75m, mas eu acho que eu estou encolhendo. E agora eu vou medir da 1,74m. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês as mudanças, vocês já podem ver pelas paredes da casa que mudou alguma coisa, e eu vou mostrar pra vocês. Começando por aqui, gente, como vocês podem ver, olha só, a parede está toda cinza agora, ela é toda um cinza claro, e aqui nessa parede aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó, câmera vem me seguindo, ó, produção tá chique agora. Essa daqui ficou um cinza mais escuro, na câmera fica meio zoado pessoalmente também. Mas olha só, eu vou mostrar pra vocês no corredor, o contraste que dá com portas brancas e tudo mais, que fica melhor do que com móveis escuros. Pensando nisso, e também porque eu tenho essa mesa já há muito tempo, se não me engano, já há uns 4 anos que eu tenho essa mesa, 4 ou 5 anos, e, comadre, eu não quero mais ela, porque ela é uma mesa alta, com as banquetas bem altas, eu quero aquela mesa baixa e comprida. Essa mesa aqui, o legal dela, é que ela tem 8 lugares, então ela é uma mesa bem grande, ela tem 8 cadeiras, mas agora essas cadeiras vão todas embora, porque eu a vendi, eu vendi o conjunto todinho pelo OfferUp. O OfferUp é um aplicativo aqui igual a LX no Brasil, que você vende coisas usadas, é super bom, já vende muita coisa pelo OfferUp, lá já tem os 5 estrelas e tudo mais, porque o pessoal dá muito review, né, pra ver se você é uma pessoa boa e tal. Então eu vou trocar essa mesa, eu vou mostrar pra vocês ali no cantinho, já estão as caixas das cadeiras novas, já vou dar um spoiler, não vai estar montado, porque diz o... como é que fala? O trem lá de que entrega... O... gente... Tô falando pra vocês que eu tô com a cabeça ruim. Enfim, os correios daqui. Eles vão entregar o restante hoje, então provavelmente eu consiga terminar no final desse vídeo, se chegar e der tempo de eu editar, eu coloco mesmo nesse vídeo, porque você sabe que eu não gosto de fazer enrolação, nem frescura, nem... né, esses trem tudo, eu já gosto logo de mostrar como é que tá ficando. Aquele móvel comprido ali também vai embora e vai ser tudo branco. Então minha mesa é branca, as cadeirinhas são brancas com cinza, vou mostrar pra vocês. E meu sofá com a água que eu também vou trocar, não comprei ainda, tá? Mas eu vou comprar o mês que vem, eu vou trocar ele por um sofá branco. Aquele quadro também vai embora. Eu vou mudar muita coisa aqui. Pra vocês verem, eu já mudei, né, porque ali no fundo ficava aquele quadro de praia, né, e ficava o nosso armarinho lindo que nós achamos no lixo e pintamos, que agora ele fica aí onde está a câmera. Então eu vou virar e vou mostrar tudo aqui pra vocês. Estou andando aqui com a câmera mais de perto, olha só. Pintamos essa parede mais escura, essa daqui é um cinza mais claro. Aqui é o sofá todinho que eu vou trocar, se vocês perceberem, eu já joguei fora o meu tapete. Ele era um tapete que eu achei no lixo, também já tinha uns três anos, ele estava soltando aquela parte de baixo ficou emborrachado, estava ressecado, e soltando tudo, tudo aquele farelo. Tanto que eu levantava, era amarelo o chão. Já tirei, o chão está bem limpinho, aquilo ali é uma bolinha velha do meu cachorrinho, ali é o patinete das crianças, fica ali porque eles chegam aqui da rua e já carregam ali. Choveu essa noite, molhou tudo aqui fora, e eu dei uma mudada aqui também, aquela poltrona eu vou dar embora, porque ficou muito apertado. Então depois eu mostro aqui pra vocês mais arrumadinho. Vou pôr mais quadros ali fora e tudo mais. Ficou assim então por enquanto, né, porque nós estamos trocando. Vou trocar aquele quadro também, eu já vi um quadro lindo que eu quero ali. Maravilhoso. Aqui a gente colocou a ração do cachorrinho, porque ele não estava gostando de ficar perto daquele armário preto, eu tive que trazer pra cá. Olha um cheirinho bem gostosinho. E olha só como é que ficou. Eu coloquei aqui, gente, uma prateleirinha bem bonitinha, bem rústica e bem aconchegante. Coloquei um quadrinho, né, que eu já tinha aqui uma pecinha escrito Imagine. Coloquei também um vazinho que eu comprei com vocês aquele dia que eu fiz o vídeo mostrando pra vocês tudo lá na Marshalls. Eu tinha comprado esse vazinho, então eu coloquei. Essa pecinha aqui eu achei no dumpster. Tava guardado. Aliás, eu tenho um monte de coisa guardada de dumpster, que eu vou estar usando algumas coisas já agora. Então, ficou mudado aqui. Tira aquele quadro e coloquei esse, que eu achei mais singelo. Certo? Aqui continua a mesma coisa. Aqui, então, tá o nosso armarinho azul, coisa mais linda. E aqui o nosso pelicano com os enfeitos dele. Tá bem bonitinho. Esse armário é a coisa mais linda do mundo. É um cuti-cuti. Agora eu vou aqui na cozinha. Eu quero café gelado. Está calor. Pedrinha de gelo. E agora... Tcharam! Vamos pôr essa benção? Olha isso, comadre. Olha isso, comadre. Ó, ó. Eu gosto. Meu Deus! Chegou, comadre. Chegou. Chegou tudo. Chegou o resto. Ó, então, você chegou na minha casa, comadre. Seja bem-vinda. Olha só que bonita que está a minha casa. Está vendo, comadre? O contraste que dá do cinza com o branco. Olha isso. Está vendo? Fica bem bonito, ó. Eu gostei muito dessa cor. Lógico que a gente pintou do jeito que dava, né? O apartamento... Está vendo? Quem pintou o apartamento de amarelo que era a cor que era? Chegou a pintar o teto. Olha que feio. Mas é o que dá para fazer, né? O importante é ficar mais aconchegante. Aqui, ó, eu tive essa ideia super legal de pintar escuro também para dar um tchan. E está vendo como o branco destaca melhor no cinza do que o preto? Então, para você ver como que vai ficar mais destacado os móveis brancos. Está vendo? Com os móveis brancos a cultura vai ficar mais bonita. Então, assim ficou, ó. E a nossa mesa, comadre. Eu vou mostrar para vocês que ela chegou, não chegou muito certa. Não olha. Não olha. Vou mostrar, vou mostrar. Aí, ó, essa é a nossa mesa nova. Essa é a nossa mesa nova. Gente, as cadeiras são cinza. Todas almofadadas, ó. Daí aqui dos lados tem. Ah, é, tem esse detalhe, né, filha? Olha lá. Toda cheia de tachinhas, douradinhas. E o McDonald's. Ah, é. Passamos no McDonald's, né, filha? Tem um forte lá no McDonald's. Tem um forte no McDonald's que ela colocou o que sobrou lá. E aí, comadre, a gente pegou e já comemos, já limpamos. Você que colocou os pratos aqui limpinho? Não. Ah, está lá. Eu lavei. É. Tem outros que estão sujos. Você limpou a mesa? Sim. Aí, ó. Ficou assim, ó. Essa é a mesa. Olha o pé dela. Você vai lá jogar um foot? Vai lá jogar um foot, viu, comadre? Mas não tem ninguém lá. Não tem? Então espera as pessoas chegarem. Hã? Não, não pode ficar na quadra sozinha. Eu tenho medo. Por favor. Não. A Maria não pode comigo, então só. Não, daqui a pouco a gente vai. Aí, deixa eu só acabar o vídeo aqui com a comadre. Aí, vocês vão lá no Instagram ver que eu vou... A Maria pode ir comigo. Eu não vou estar sozinha. Ah, você vai junto? Se a Maria quiser. Se vocês dois forem juntos jogar, pode? Põe um chinelinho. Aí, comadre. Então nem vou precisar ir. Olha que benção. Bom, o que que acontece que veio errado, então, como vocês viram no título do vídeo? A mesa que eu comprei, tá a foto aí pra vocês compararem, ela é branca. Bem branca, assim, né? Só que aí, ela veio bege. Por fim, até gostei da cor. Tá vendo que aqui ela é mais escura, ela tem umas pintinhas, ó. Tá vendo? O João parece, falou que parece quando faz esmulho de óleo, que fica com essas pintinhas. Ele falou que ele gostou. Aqui embaixo, as pernas, se você ver, é mais clara. É como se fosse uma cor gelo, ou um creme bem clarinho, quase branco. As cores aqui embaixo, eu amei. E aí, na hora, só que eu fiquei muito chateada porque eu queria ela toda branca. E a gente montando aqui as cadeiras, eu não reparei que não é branco, branco, que ela é meio beijinha, mas muito claro, quase branco, como vocês estão vendo aí. E aqui veio escuro. Até que aí eu acostumei, porque eu achei que ficou legal. Aquele quadro tá ali provisoriamente, aquele armário também, vamos mudar tudo ali também. Tá? Que a gente vai fazendo devagarzinho, né, Kumara? Porque falta, como eu falei no comecinho do vídeo, você sabe, né, Kumara? Aí, aqui... Ah, aqui no cantinho eu coloquei a Cinderela que limpa a casa, tem o lustre maravilhoso que nós vamos colocar aqui. Então, aqui vai descer os três lustres. Tchau, Kumara. Ah, fala tchau pro Jão, Kumara. Ai, que bonitinhos. Tchau, tchau. Bye, bye. Vai com a sua irmã e volta junto, tá? Isso, homens são assim, deixa a mulher andando com o escuro, né? Aí, gente, aqui, ó... Eu falei perfeito? Escuro? Ah, eu tô muito americana, filha. Eu sou praticamente britânica. Ah, porque tá molhando aí toda hora. Eu preciso resolver isso aí. Ah, o que acontece? Mas depois eu vou mostrar no fundo pra terminar o vídeo que ele comentou. tá molhando o meu sofá. Sabe aquele negócio que joga água? Ele tá jogando água dentro da minha casa. Vou lá no office reclamar. O que que acontece, Kumara? Olha isso. Olha isso. Olha isso, Kumara. Infelizmente. Ou bateu o cara na hora que trouxe, eu não sei o que aconteceu, que veio quebrada aqui. E é um tampo de uma mesa tão pesada, tão pesada, que você não tem ideia eu vou colocar aqui, não. Só que eu acho que o cara bateu em algum momento, tá vendo? Tá todinha quebrada aqui. Então, tô pedindo pra trocar. E eu pedi pra trocar toda a mesa, porque não era da cor que eu quero, né? Tava com esse defeito também. Então, é isso. Assim ficou a nossa mesa. Por fim, talvez eu fique até com a mesma cor. Peço pra trocar só o tampo, porque ela tá perfeita. Olha que cadeira mais linda. o que você achou, com a da minha mesa nova? Comenta aí. Eu vou te mostrar aqui fora. Ó, aqui tá molhando. Olha lá eles. Lá vai os dois pra quadra. Olha, gostoso tá o dia que hoje. Fiz um vídeo esse de que tá chovendo, agora tá um dia gostoso. Tá levando o celular, Maria? Cuidado pra não perder, hein? deixo dentro da bolsa. Não sou o João, que o João se lembra, né? Com o Mado, que pegaram o celular dele e jogaram no lixo. Tem um vídeo aí no canal. Olha lá que bonitinhos. Aí, outro dia, o João tava indo de patinete. Patinete elétrico, eu falei pra ele que o homem tem que deixar a mulher andar, né? E ele vai andando do lado pra deixar ela mais confortável. Então, ele tá deixando ela aí com o patinete elétrico, porque quando a gente comprou, ficou pra ela, pra ele, e pra ela ficou patins. Só que ela quase não anda com patins. E no patinete elétrico é mais fácil, né? Olha lá que bonitinhos. Lá vai ele. Aí, ela nem tá usando, ó. É isso então, gente. Agora, vou acabar de arrumar aqui minha cozinha. A casa tá toda limpinha, cheirosinha. Ó, minha cozinha. Tem, ó, tem imagem que traz mais pais? Só falta guardar uma loucinha. Olha lá o McDonald's que ela falou que tava aparecendo forte dentro do micro-ondas, porque o que chegou eles colocaram lá, o Thor fica andando atrás de mim, a cara do Meliante. Gente, a mesa está maravilhosa, já é outro dia. Por que que eu quis terminar? Por que, comadre? O armário preto foi embora. Aleluia, pai. Vou mostrar pra você como que ficou. Comprei um ovelzinho super bonitinho pra colocar. A Maria me ajudou a decorar. Tá a coisinha mais linda. Vamos ver. Ficou assim, então, agora, esse outro lado aqui da minha cozinha. Ficou bem espaçoso, porque tirou aquele armário dali. Eu coloquei nessa posição, porque eu queria colocar aquelas prateleirinhas lindas. E ali tinha dois negocinhos. Até coloquei um quadrinho pra tampar, mas ali ainda tem uma caixa de força que não daria. Ia ficar meio feio, sabe? Não ia dar pra colocar os quadrinhos lá em cima, que na verdade não são quadros, como eu mostrei pra vocês. São cestinhas tipo de feira. Aquelas caixas, né? De feira. Olha só que lindinhas que ficou. Aquele ursinho lá em cima, a Maria Clara aqui colocou. Ela que me ajudou a decorar. A Cameo Planner, que são as coisas que eu tenho que fazer, que tudo mais que eu vou anotando ali pra ficar fácil. Eu comprei na Five Below. As caixinhas de feira eu comprei na Ikea. E esse armário eu comprei pela internet. Se não me engano, foi do Walmart. Eu não tenho bem certeza, mas foi pela internet. E, gente, é bacana porque ele tem rodinhas, tá? Ele se move. Posso levar, inclusive, pra outro lugar. Posso usar como uma ilha aqui. Enfim, achei bem legal. Ele tem duas alças, uma do lado de cá e a outra ali. As duas eu coloquei paninhos de prata do Mickey que eu tinha comprado. Então, os armários ficaram maravilhosos. Os potes. Ah, olha que luxo, comadre. Os potinhos estão ali com as comidas. Escrevemos neles. Ficou bem legal. Tá vendo? Ali também tem coisa de fazer suco, de fazer panqueca. Aqui são lanches das crianças. de levar pra escola. Tem lanchinhos aqui que eu faço sempre com vocês mostrando essas compras no vídeo da compra da semana. E eu comprei uma cafeteira nova maravilhosa. Olha que luxo, gente. Ó, olha isso. Que coisa linda, né? Maravilhosa a cafeteira. Aqui coloquei um negocinho de manteiga. Aqui são torradinhas. Aqui tem chocolates. e aqui coloquei xícaras e os cafés aqui. Aqui eu coloquei mais como decoração, mas são potinhos que tem açúcar de colocar leite, de colocar chá. O ursinho que a Maria Clara colocou e duas xícaras do Mickey e da Minnie que eu achei a coisa mais linda. O que você achou? Ficou assim agora a minha cozinha. Ah, gente, ficou super legal, né? Espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Maria, vê quem tá batendo aí que eu acho que são as crianças chamando o Jó. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que você tenha gostado. Se gostou, já sabe, deixa o seu like, compartilha em suas redes sociais e me siga lá no Instagram, arroba TamaraCultura.se Te vejo lá. Até a próxima.